Olha, presta atenção, indústria têxtil abriu. Aqui é o seguinte, a loja tem mil metros quadrados, vende de tudo, tem moda masculina, feminina, unisex, infantil, com preço muito bom. Inclusive, eles são fabricantes, ó, da Grife Papo Federal, que é uma grife ecológica, eles também tem um montão de camiseta, com preço super bom, você tem que vir aqui pessoalmente pra conferir, tá? Agora eu vou começar com os pequenininhos, camisetas infantis, aqui ó, que bonitinho. Meia malha, tá? Infantil do tamanho 4 ao 10, sabe quanto? Você não vai acreditar, não vou nem falar, mas vou falar, vai, senão você não vem comprar. Sabe quanto? 900 cruzeiros, meu, 900 cruzeiros, uma camiseta super lindinha, tá barata, é de qualidade, tá? Aqui ó, pros adultos também, meia malha, camiseta adulto, por 1.300 cruzeiros, e tem muito mais, 1.300 cruzeiros, tá? Passando aqui, moletom, olha que conjunto de moletom legal, ó, primeiro, quentinho, feupado, tá? Super bem feitinho, na linha mais básica aqui, o conjunto, você vai pagar 8.000 cruzeiros. 8.000 o conjunto, algumas das cores, ó, aqui, mostra aqui, eu mostrando, Cid, 8.000 cruzeiros, tem um montão. Aqui é conjunto em plush, tá vendo, ó, calça, a blusa, conjunto em plush, tá saindo por 9.000, tá muito barato também, 9.000 cruzeiros. Nessas cores aqui, ó, 9.000 cruzeiros. E calça jeans, você acredita, uma calça jeans feminina por 4.500? Tem, ó, ó, bonitona, um corte legal, 4.500 cruzeiros, tá? Eu quero que você anote, então, Indústria Textil Abril, facilita pagamento, chega aqui e fala, escuta, ó, não dá pra, dá, vem aqui conversar, que eles fazem qualquer negócio, tá? Hoje eles estão aqui até as 4 da tarde, amanhã, domingo, das 9 até as 4 da tarde, essa promoção vai até quarta-feira, do endereço da rua Chavantes, 51, no Brás. O telefone, pra qualquer dúvida, é o 92 1099. Indústria Textil Abril. Não vai perder, hein? Lá vai, catapimba!